Abertura Vamos jogar de subzinha Vamos meter uma sub Não joguei de sub até agora, secundário só tem um revolvito Subzinha, a gente pode personalizar De colocar uma mira curta Um supressor No minimap o spot Um supressorzinho E nós temos extended mags Claro, essa aqui tem high power High power são apenas 21 munições Essa aqui é extended mags, 41 Porém menos high power Provavelmente E essa aqui tem mais Flashlight é mais visual impairment Ou menos visual impairment Esse aqui tem mais accuracy, precisão Coloquei a lanterninha aqui Aqui eu tenho o range, aqui é o cachorro metralhadora E eu tenho um LAV Pedi um LAV, parece que meu LAV não veio Eu só quero um veículo Na moral Ah, sai um drop point do cachorrão Ah tá Eu acho que talvez eu não possa pedir um drop point Aqui caiu o cachorro Me ajuda o cachorro Nem fodendo Meu Nem fodendo Ele guarda um setor Eu acho, né Aperto B Eu não tenho mais veículo pra chamar Tudo bem Olha o meu cachorro me seguindo aqui O passo dos cachorros é gigantesco O passo do próprio soldado é bem Estão escutando o passo do soldado? Eu falei isso no último vídeo Que o passo dos soldados não era muito audível Claro que eu estava com cedo no ouvido aqui na live Se eu precisar atirar a distância De SMG Esquece Já era algo que a gente estava contando, né? Deixa eu ver se eu consigo, por exemplo, com esse attachment aqui Ser um pouquinho mais Preciso Não E o... Caramba, velho O cachorrão, ele espota pra mim E fica... Eu tenho minha seringa Eu não preciso tanto da... Da... Da caixa, né? Velho, SMG É muito curta distância mesmo Vambora Tem munição Peguei Ah, você recupera munição no chão, né? Meio que aquele perk do... Do Kod É, mas aqui você foi pra... Cara O recuo disso aqui é absurdo E o dano não está lá O dano não se encontra Ok, dei um tiro em mim mesmo aqui do... Na paradinha Velho do céu É, acabou minha munição Cara, aqui... Não é um fuzil de assalto Não é pra longa distância Mas ali era média de distância Ali... Não Pelo menos SMG Essa SMG, não K30? Não Vou ficar aqui no A A gente está com a M... Com a PBX aqui Vou deixar no Ironsight mesmo Aqui nós temos supressor Velocidade de projétil Esse é o padrãozinho aqui Tira meu poder de fogo Será que é porque eu estava suprimido? Esse é Combat Range Isso aqui é... Precisão quando você está parado Ó, essa SMG, ok A outra me teve um gostinho de Vector, sabe? Muita cadência Muita brutalidade Mas... Pouco controle Muito pouco controle Jesus do céu Eu quero meu cachorro de volta Será que posso chamar toda vez um cachorro? Ah, eu tenho um cooldownzinho Ok Beleza Cadê o vagabundo? Vagabundo Vamos ressar aqui o parceiro, né? O parceirinho A gente pode curar o parceirinho Siringe ready Ah, esse é o grande problema do... Da siringa, né? O cara não fica quieto nem fodendo O SMG, essa aqui é mais versátil, né? A outra pode ser tipo... A impressão que eu tive foi que era um... O nicho da 12 Entendeu? Aquela que cola e você... Tipo a MP5 do Cold War Nossa, o recuzinho bom Recuzinho, recusão Bom, hein, velho? Isso aqui é bom, velho Boa arma Boa arma Arma deliciosa Arma competente Arma interessante Por que que ficou azul aqui? Não entendi Aqui, ó Aí, tomei Tomei um pouquinho Tomei um pouquinho Tomei da água ali Vamos lá Tá God Quero saber como é que funciona isso Vamos spotando a galera God Reload Reload correndo É muito bom, velho Tá Esse objetivo é nosso Quero saber como essas granadas funcionam aqui Cara, o jogo no gráfico médio Ele já tá legal Ele já tá liso Não é tipo cinematográfico Mas não precisa ser, saca? É ok É bom Né? Vamos dar uma... Dar uma corinda aqui Dar uma corinda aí Cara Cadência de tiro da pistolinha É God Ali é um resupply, né? Ali é munição Entendi Cadência de tiro ali É bem God Vamos tentar pegar aqui pela direita aqui É um vagabundinho Consegui spotar esse cara Pro meu time? Provavelmente no Q, né? Violet Ok Ah, peguei esse cara Não é possível Não é possível, bicho Cara, silenciador nesse jogo vai ser ouro, hein? Porque você não consegue escutar passo Mas tiro Pra caralho Não tá spotando o mapa Eu preciso mudar esse mapa de lugar, velho Será que tem como? Eu tô acostumado a olhar o minimapa ali em cima no código, velho É muito costume, é foda Tá um pouquinho bugado a minha mira, né? Tem hitmarker Mas tem bastante Tem um hitmarker que fica até na tela Eternamente Tem um hitmarker God Estão falando pra eu testar LMG, hein? Vamos lá, Yagin Vou testar LMG pra você, meu brother LMG LMG é importante e recuo, hein? Recuo, longa distância Vamos ver como é que a gente seta isso aqui Sensor de proximidade, ok Testei, foi interessante Munição ali, importante Uts, já tô no meio da 3, peraí Colocar aqui os attachments Colocar uma mirinda Aqui eu tenho silenciador Muzzle brake Que é pra controlar a vertical recoil Parece interessante E munição penetrante De veículo Não é o principal aqui, né? Nossa, a velocidade de movimento é bem lerda Bem lerdinha Aqui é munição, né? Não é Ok, mamou Consegui exportar ali um vagabundinho Nossa, eu tô cercado Essa mira é até estranha na LMG, né? Ok Ficaram aqui no fogueto, né? Nossa Ok Ok Beleza Achei que o TTK dos rifles de assalto Foi mais interessante Saudade de ter como apoiar a arma, hein? Saudade de ter como apoiar a arma Tivemos vagabundinho aqui Ok Mais um vagabundinho aqui Mais um vagabundinho aqui Cara Feijãozinho é a sensação, hein? Vou falar pra vocês Lê feijãozinho, velho Lê feijãozinho Em francês Tô com uma .50 na minha mão Agarrei, agarrei Ah, é um beta Pronto Desagarrei Muito pouco, né? Ah, galera Não vi por que usar um LMG nesse jogo, hein? Tem que ter alcance, velho LMG você... Beleza Você vai usar defensivamente Você vai segurar o objetivo Você tem que ter potencial Pra derrubar o cara Não é possível Não é possível Puxa a sniper Vamos puxar a sniper Vamos de sniper Aproveitar que aqui é aberto pra caramba Meu Deus Me dá uma retícula Pelo amor de Deus Um sniper sem retícula Você tá de sacanagem comigo Agora nem arma eu não tenho Fudeu A minha arma sumiu Tá Agora eu tenho um scope Pera aí Americans Pay the price Tem um scope Tem um barrel Tenho Uma parada aqui Com mais Controles Um level Vou deixar padrãozão mesmo Tem uns vagabundi aqui Ou pelo menos tinha, né? Inclusive eu posso chamar Um veículo ranger Também conhecido como Cachorrinho Fé da puta Depleted Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em tweet Não, tweet não É trovo.live Barra joga como ogro E um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente O que é isso? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri